Música Queridos amigos e amigas, nós nos adiantamos na nossa caminhada neste bonito mês de novembro. E mais uma vez, eu peço a devida licença para trazer o texto do Evangelho de hoje. Nós nos encontramos no capítulo 19 de Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendilhões e disse, está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fazeis dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. É interessante, nós chamamos igreja, a construção, o templo. Mas na nossa fé também, aquela construção, aquele templo é morada de Deus. É por isso que o povo de Israel, desde os seus primeiros momentos, depois da construção do templo e de ser posta lá a Arca da Aliança, que o povo fazia e faz peregrinações para ir ao templo, encontrar-se com Deus. Como é que nós respeitamos o nosso templo? Será que nós estamos fazendo das nossas igrejas, templos, covil de ladrões também? Qual é o maior interesse que os fiéis e os pastores têm pelo nosso templo? É casa de Deus, é morada de Deus, é lugar do silêncio, é o lugar da oração, é o lugar da reflexão, é o lugar de dobrar os nossos joelhos diante do Deus da vida. Zelar pelo templo, meus irmãos, é uma obrigação nossa. Muitas vezes as pessoas entram nas igrejas, entram nos templos, como se fosse para a praia. Não é bem assim. Nós precisamos respeitar a casa do Senhor, em tudo. Também precisamos respeitar nas nossas promoções, porque muitas vezes as comunidades promovem alguma coisa, mas muito cuidado nestas promoções, para não nos parecer vendilhões do templo. Nós temos a obrigação de manter as nossas igrejas, de manter os nossos templos, mas, repito, com o devido cuidado, a devida atenção, para nunca faltarmos com o respeito devido, como também nunca fazermos das nossas igrejas, dos nossos templos, das nossas capelas, lugares de venda ou antro de ladrões. Que o Pai do Céu nos proteja e nos defenda. E muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto